Tentou no 15, vai se atrasar, vai bater de frente com o acatrovão Aqui é terra do CV, não é lugar de alemão Explosão de granada, a bala come território hostil pra TCP Vamos pular no Gardena e botar eles pra correr Eles falam muito e nada faz, tropa do 15 só tem porra louca O ditado é certo, o peixe morre pela boca Oi, nós passa a fazenda, ronda, dando um giro de trem bala Pode avisar os alemão que o batô tá no mapa Dia de baile nós faz a festa, mas os maçaricos tão tudo na pista Se tentar na CDT, vai virar capa do dia Honrando a facção, vermelhão de natureza Quem for contra o DG é a bala, come com certeza Se tentar pegar o homem é bala, boa fera Tropa aqui do 15 é o terror dos meleca Pode até tentar, vim contar com a sorte Avisa os meleco que vai ficar sem bigode Caralho aí, os meleca até se balinou quando viu o rajadão do pivete se via Tentou no 15 vai se atrasar, vai bater de frente com um arca-trovão Aqui é terra do CV, não é lugar de alemão Explosão de granada, a bala cometer, fora o xil pra DCP Vamos pular no cardenha e botar eles pra correr Eles falam muito e nada faz, tropa do 15 só tem porra louca O ditado é certo, o peixe morre pela boca Oi, nós passa a fazenda, ronda, dando um giro de trem bala Pode avisar os alemão que o batô tá no mapa dia De baile nós faz a festa, mas os maçaricos tão tudo na pista Se tentar na CDD, vai virar capa do dia Honrando a facção, vermelhão de natureza Quem for contra o DG é a bala, come com certeza Se tentar pegar o homem é bala, boa fera Tropa aqui do 15 é o terror dos meleca Pode até tentar, vim contar com a sorte Avisa os meleco que vai ficar sem bigode